Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente, diretamente do nosso estúdio da Rádio Petroleira localizado na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde toda terça-feira a gente leva para os nossos ouvintes informações da Secretaria dos Aposentados, Pensionistas e Previdência do Sindipetro RJ. E antes que eu esqueça durante o programa, lembrando que além desse programa ao vivo, na terça-feira das 18h30 às 19h, os companheiros podem ouvir a reprise amanhã, quarta-feira, então todas as quarta-feiras a reprise acontece a uma hora da manhã, uma hora da madrugada, às 10h da manhã e às 15h, seja às 3h da tarde. Então, esse programa que nós estamos apresentando é um programa que vamos procurar fazer aqui uma retrospectiva de alguns informes que foi dado pela Secretaria dos Aposentados durante esses 12 meses de programa. portanto, esse programa que é de número 482, hoje, dia 17 do 12 de 2019, será o último desse ano de 2019. Nós temos aqui presente na mesa o companheiro Chopeque, que faz parte também da direção do Sindipetro RJ e da Secretaria dos Aposentados. Temos o companheiro Furtado, que é também da direção do Sindipetro RJ, da direção da Faperge e também é dos diretores que pertence à Secretaria de Empresa Privada do Sindipetro RJ. E temos o companheiro Peçanha, onde o companheiro Peçanha também é do Conselho Fiscal da atual gestão do Sindipetro RJ e também do Conselho de Representante da Faperge. E desde já, então, eu passo aqui para os companheiros, para que eles possam estar dando aqui suas primeiras impressões sobre o nosso programa. E, como eu falei, então, esse programa vai ser uma retrospectiva, mas eu passo para o companheiro Chope, para que ele possa, então, estar dando aqui a sua boa noite, a sua primeira participação no programa. E desde já, agradeço a todos que estão aqui presentes, mas antes, aqui com uma falha minha, eu quero também agradecer e apresentar a companheira Rosa, a nossa jornalista, que durante esses anos todos está conosco, comandando ali no teclado, comandando o nosso áudio e não só o nosso áudio, como também ela faz aquela redação do programa, é isso o nome, Rosa? A redação do programa, mais ou menos aquilo que nós discutimos e falamos aqui. Então, mais uma vez também, Rosa, muito obrigado. Então, boa noite, mais uma vez, companheiro internauta, boa noite, companheiro aqui da mesa, boa noite, Rosa, e passe, então, para o companheiro Chope. É, companheiro, mais uma vez estamos aqui mostrando que o aposentado não para, o aposentado que está lutando pela categoria não é de hoje. Nós já estamos há muitos anos no sindicato, quase 20 anos, e continuamos lutando, 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 porque vocês sabem que a Petrobras, atualmente o governo está querendo nos passar a pedra, está querendo tirar nossos direitos, isso tudo a gente tem lutado, para não perder. Coisa que foi conseguida com luta, agora querem tirar, sem ser mais nem menos. Portanto, continuem a prestigiar o nosso programa e acompanhem o Roberto toda semana e estamos aí para, no ano que vem, continuar. vai ser o último programa do ano, esperamos, no ano que vem, continuar. Muito obrigado, Chope, eu quero lembrar aqui um pequeno detalhe do companheiro Chope. Nós estamos, desde 2002, nessa direção, portanto, como ele falou, são 17 anos que vem, vamos fazer 18 anos na luta e defesa dos direitos do aposentado, do pensionista, idoso e também dos companheiros da TIDA e, principalmente, da Petrobras e da Petros. Então, não é um dia, um ano, dois anos, três anos ou cinco anos. São 18 anos fora, três anos que nós participamos também na comissão de base dos aposentados, do SINPTJ. Então, nós estamos aqui, esses anos todos, na luta em defesa do nosso direito, sem discussão ou sem levantar qualquer bandeira política partidária. Então, esses anos todos, a gente sempre trabalhou em função de defesa dos nossos direitos e não da política partidária. E, falando nisso, eu passo para o companheiro Furtado também, especialmente, quero agradecer, durante esses anos todos, a presença do companheiro Furtado sempre aqui presente no nosso programa aposentado, presente em muitas das vezes. O companheiro até fez o programa aqui sozinho e alguns motivos, por exemplo, em algum congresso ou fora daqui do Rio de Janeiro e até, como foi as últimas duas ou três semanas atrás, que eu fiquei ausente por questões de saúde. Então, muito obrigado mais uma vez, Furtado. Com você, por favor. É isso aí. Boa noite. A gente nos dá um prazer com a sua audiência, evidentemente, não só esses companheiros que dão esse prazer, também a mesa aqui presente, a nossa companheira Ordem Especial. É, como muito bem falou o nosso companheiro Schopen, nós estamos aí na luta e a gente fica, de uma certa forma, até muito, assim, desmotivado, não sei se a palavra é essa, pelas coisas que estão acontecendo que, de respeito aos nossos direitos, estão sendo suprimidas. Hoje, nós estivemos na PAPER, e naquela oportunidade falávamos sobre isso aí, né? Precisamos, cada vez mais, o trabalhador, não só o trabalhador da ativa, mas, principalmente, o trabalhador aposentado, uma participação maior. E a gente espera aí, né? A gente espera que, para o próximo ano, a gente tenha essa participação para tentar reverter esse quadro, tão é fato que nós, hoje, estamos atravessando. Compa, Roberto. Ok, obrigado, Furtado. E também, agora, vamos passar aqui para o companheiro Peçanha. Como eu falei aí, o Peçanha, dentro desse movimento aqui, do SINIP até Joda, uma pessoa nova, que chegou aí, junto com a direção, há dois anos, está no Conselho Fiscal e também na Comissão de Base dos Aposentados do Rio de Janeiro, onde a Secretaria dos Aposentados tem muito que agradecer pela sua participação e colaboração para o movimento dos aposentados e o movimento, então, do SINIP até Joda e aí também na defesa dos direitos aposentados. E aí, a gente agradece aqui a participação do companheiro Peçanha para a sua falação inicial, por favor, Peçanha. É isso aí, companheiro. Obrigado aí pelas palavras. Eu quero dar o meu boa noite à Rosa, aos companheiros presentes, aos ouvintes, e dizer que esse ano está terminando e a luta está sendo cada vez mais árdua para os petroleiros, principalmente para os aposentados. e temos que trabalhar, botar em prática tudo o que vem para o ano de 2020, que a luta vai ser bem forte. Ok, companheiro? Ok, Peçanha. Bom, então vamos lá. Companheiro, como o Furtado falou, nós tivemos a última reunião do Conselho de Representantes também na FAPERJ, agora de manhã. Como todos sabem, eu, o Furtado, somos diretor da FAPERJ. Tenho outros companheiros da direção, não da direção petroleira, que pertence também à direção da FAPERJ, como companheiro Peçanha do Conselho de Representantes da FAPERJ. Bom, feito lá, discussões políticas, que sempre tem, e cada entidade procura falar sobre a sua entidade, sua mobilização, seu movimento, seu ato, enfim. E hoje, nós tivemos, então, uma participação maior até, porque, como eu falei, foi a última, e logo após a reunião do Conselho, teve uma confraternização de final de ano, como sempre fazemos. Então, eu acho que é válido o movimento, a luta, durante os 12 meses do ano, e também tem que ter determinado momento do lazer. Até porque, com certeza, nós, uma média ali dentro da FAPERJ, é acima de 70 anos. Tinha nova companheira com 96 anos, e que já foi duas vezes vice-presidente da COBAP. Então, para ele, gente, é um orgulho, como tem lá, as pessoas com mais de 80 anos, mais de 90 anos, participando ainda, ativamente, no movimento em defesa dos direitos aposentados, do pensionista idosos. Então, todos os parabéns, e antes também, que a gente passe aqui por cima, queremos desejar um bom Natal a todos, a todos, sem exceção, e desejar, é claro, também, que um 2020, venha com mais expectativa, de que possamos ter, condições de continuar lutando, e na rua. Porque a luta, não pode ser só, através de e-mail, de Facebook, Instagram, através da internet. Eu costumo falar aqui, que a internet, é um grande meio de comunicação, quando ela é bem usada, ter esse objetivo. E, infelizmente, o que a gente vê, às vezes, é a má aplicabilidade, dessa ferramenta. Então, nós temos que saber, usar essa ferramenta, em defesa do movimento, em defesa da gente. E aí, então fica aqui, o nosso reconhecimento, quer dizer que, o movimento, da internet, não é bom, é bom. Tanto é bom, que o nosso programa, é o web rádio, através da internet, que a gente leva, o conhecimento das pessoas, e procura, então, toda terça-feira, aqui, das 18h, das 19h, dar informações, para aqueles, que infelizmente, não podem comparecer, até em função, da questão de saúde, idade, né? ao sindicato, às mobilizações, ao ato, às assembleias, reuniões, enfim. Então, a gente procura levar, agora a gente procura fazer, dentro do espírito, de informação, e não, às vezes, como a gente vê, em muitos grupos, da internet, que acaba, até, em vez de somar, divide. Então, esse não é o objetivo da rádio petroleira, eu quero, então, passar para os companheiros, é, seguinte, que, há anos, também, a Faperge, ela faz, uma missa, em homenagem, aos aposentados, na primeira, sexta-feira do ano, na igreja de São Sebastião, que é conhecida como Capuchinhos, né? na Tijuca, Barão, Barão, Natoquilô, Natoquilô, então, a Faperge procura, e aí, desde já, a gente está convidando os companheiros, que vai cair no dia 3 de janeiro, a primeira, sexta-feira, por volta de nove horas, a Faperge, a diretoria, os companheiros, participem dessa missa, onde a gente procura levar, também, ali, uma carta, falando sobre a luta dos aposentados, então, é um ato religioso, mas, também, é um ato político, então, o movimento dos aposentados, começa na rua, já, na primeira, sexta-feira, no dia 3 de janeiro, de 2020, então, estão todos convidados, a participar lá, com o jogo, conosco, nessa luta, da Faperge, em defesa dos aposentados, pensionistas e idosos, e também, no dia 24 de janeiro, onde a gente, sempre participa, com o movimento, com o ato, é uma homenagem, ao dia nacional, dos aposentados, então, 24 de janeiro, também, há anos, que a Faperge, junto, com a Cobarpe, e junto, com outras federações, a gente faz um ato, tem uma missa, lá na igreja, da Aparecida do Norte, e, após a missa, a gente costuma, também, fazer um ato, uma mobilização, até na Dutra, ou, numa área reservada, um auditório reservado, que a igreja, é, cede para a Cobarpe, as federações e suas entidades, então, no dia 24, ao dia 26 de janeiro, portanto, no dia 24, na sexta, no sábado e domingo, várias caravanas, do movimento, do aposentado, da Cobarpe, para as suas federações e entidades, vão para São Paulo, e participam, na missa, a missa é, no dia 24, no dia 24, e logo após, então, a gente tem nosso ato, lá, ok? Também estão todos convidados, o CIDP até J, por fazer parte, da FAPES, e aí, logicamente, a Cobarpe, estará levando, na medida possível, o maior número de pessoas, para o dia, 24, 25, 26, e aparecendo, então, as pessoas que estiverem interessadas, em participar, tem que entrar em contato, com a Secretaria dos Aposentados, porque, na segunda-feira, nós temos um número reduzido, de vaga, também, né, até aparecer os 10, 20, 15, pode levar, não, não é, tem um número reduzido, se eu não me engano, é entre 5, a 8 pessoas, 8 vagas, porque são, já costumam ser, dois ônibus, que saem da FAPES, mas é estipulado, um número X, para cada entidade, então, infelizmente, a gente não pode levar, o número que queríamos, mas, as pessoas, podem ir lá, com o seu carro, sua condução própria, não tem problema, mas, em nome, né, da entidade, junta com a FAPES, a gente tem um número, um limite, para estar levando, ok, de qualquer maneira, também está aí, e, ano que vem, também, no dia 24 de janeiro, há dois anos, que a gente não faz a festa, no dia 24, em homenagem, o dia nacional do aposentado, há dois anos, por questões financeiras, porém, ano que vem, quer dizer, dia 24, nós vamos ter, essa comemoração, em homenagem, o dia nacional do aposentado, pelo CIDPTJ, na próxima reunião, que também vai ser, então, no dia 7, no dia 7 de janeiro, que vai ser, o primeiro programa, nosso aposentado presente, e vai ser, a nossa primeira reunião, então, dia 7 de janeiro, a reunião, mensal dos aposentados, nós vamos estar, falando, nessa reunião, do dia 7, no CIDPTJ, como vai ser, a distribuição, dos convites, normalmente, costumam ser, 500 convites, que a gente distribui, para os associados, do CIDPTJ, e aí, nós vamos estar, informando, o local, o horário, dessa confraternização, em homenagem, o dia nacional do aposentado, eu passo, então, para os companheiros, que queiram estar, fazendo algum comentário, com relação, a essas atividades, da FAPES, e atividade, também, do CIDPTJ, compreendo o choco, quer fazer algum comentário? Realmente, a FAPES também tem, função, muito, muito importante, no nosso meio, porque, nós temos, aposentadoria da FAPES, do INSS, que, pertence, a FAPES, praticamente, quase, todas, todas as, entidades, que fazem parte, da FAPES, com exceção, do, 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 do CIDPT, com exceção, do CIDPT, também, o Banco do Brasil, tem alguém, eles são, todos, só, INSS, é a Previdência, é a Previdência, é a Previdência Pública, a FAPES defende, todo mundo, da Previdência Pública, nós entramos lá, porque, nós também temos, a Previdência Pública, nós não entramos, só, com o nosso, com o Petro, a Previdência, complementar, complementar, não, é a Previdência Pública, a Previdência Pública, é, gerida pela FAPES, lá, que defende, todo mundo, está lá, tem muitos, tem muitos sócios, tem muita gente, que luta, se esse pessoal lutando, é que vai melhorando o caso, e nós temos que continuar apoiando, porque nós, temos, também, interesse, porque o INSS, é para nós também, então, vou passar para o companheiro Portado, aqui, eu fui dar a dúvida, para a gente poder trocar, é, é isso aí, companheiro, olha só, com referência a esses atos, não só, no que diz respeito, a Paracelha do Norte, mas também, no que diz respeito, a Igreja dos Capuchinos, são atos, que é preciso, que o trabalhador aposentado, ele tenha uma participação maior, até porque, companheiros, e a gente sabe, que hoje em dia, da forma que o deste governo, que está aí, ataca os aposentados, é preciso, que o aposentado, tenha consciência, de que é necessário, a sua participação, nos atos, não só, nesses atos, da Igreja, da Nossa Senhora Aparecida, mas também, nos Capuchinos, não só isso, mas é preciso, que ele entenda, que é necessário, a sua participação, nas ruas, nos atos, para despertar, na sociedade, esse tipo, de sentimento, em que, o aposentado, ele não é um parasita, ele tem um direito, ele conquistou, esse direito, de ter, esse benefício, que é uma conquista, do trabalhador, Ok, companheiro, Pessinha, por favor. Companheiro, eu queria só, botar uma ressalva aí, que é a nossa presidente, Léo Alfa Feste, com relação, sexta-feira, que ela já recebeu, um comunicado, que vai ser, não vai poder falar, lá na frente, está havendo mudanças, já, nos manifestos, que a gente, e vocês, no caso, eu sou novo, fazia anteriormente, que era uma reivindicação, fazer um manifesto, e já estamos, sendo comunicado, que determinadas coisas, não vão, não vão, poder acontecer, a mesma coisa, lá em Aparecida, antigamente, o pessoal fazia, os manifestos, fechava lá, a duta, hoje, já pode, já reúne o pessoal, já na parte, escondida, lá no pulão, da igreja, ali, naquela área reservada, então, isso dificulta, um pouco, os manifestos, mas, se parar, acaba a luta, né, então, temos sempre, continuar lutando, defendendo o direito, dos aposentados. Ok, Pessanha, foi bom você até, citar isso, porque, várias vezes, nesse movimento, após a missa, como nós falamos aqui, a gente ia para a duta, panfretar, né, uma carta, que sempre tem a carta, parecida, e como eu falei, dentro dos projetos de lei, dentro do nosso direito, dentro dessa reforma, que a gente fazia crítica, e panfretava, para as pessoas, o carro, e fechava a duta. Foram vários anos fazendo isso, e hoje, bem falado pelo Pessanha, já no ano passado, acho que até um ano retrasado, já houve um corte, por parte lá, do bispo, enfim, da Igreja Aparecida do Norte, que já não quer nem ler, a nossa carta, o nosso manifesto, durante a missa, então, entra a questão já política, e queremos nós, é um corte, político, na nossa reivindicação, e também, já está acontecendo aqui, na Igreja do Capuchinho, que nós também entregávamos, fazia questão de falar, em nome da FAPERJ, esse documento, e também está tendo corte, então, as dificuldades são grandes, por isso, que no início eu falei, nós temos que ir para a rua, temos que somar, para defender ainda, um pouco dos direitos, que nós conquistamos, quando estávamos na ativa, e até, depois de aposentado, então, é preciso, que haja sim, esse entendimento, essa unidade, em defesa do nosso direito, mas, eu quero então, vir aqui, porque o nosso tempo, começa a correr, nós já estamos aqui, com 20 minutos, nossos programas, são de 30 minutos, nós vamos, de repente, ter que passar, alguns minutinhos, porque, agora, que nós vamos entrar, diretamente, numa retrospectiva, de 2019, foram, 12 meses, mais ou menos, em torno, aqui, de 50, a 52, 53 programas, geralmente, são, quatro, por mês, dependendo do mês, às vezes, até, tem cinco, mas, também, tem meses, que, às vezes, a gente não consegue fazer, os quatro, fazemos três, então, dá uma energia, de uns 50 programas, durante um ano, e, aí, eu quero começar, é, dizer o seguinte, que, esse programa, na medida do possível, ele é sempre apresentado, por mim, Roberto Ribeiro, da Secretaria dos Aposentados, e, sempre, como eu falei aqui, com a participação especial, do Furtado, que é diretor, da Secretaria de Empresas, formada, privada, quando a gente procura levar, além desses informes, a gente também coloca, informe da Secretaria Jurídica, porque, infelizmente, nós, aposentados, temos que depender, hoje, da Justiça, e, são vários processos, que a gente leva, para o jurídico, e, nem sempre, a gente consegue, ter a Justiça, do nosso lado, e, aí, começa, que o mesmo processo, cai numa determinada vara, e, uns companheiros ganham, e, outros, não. Então, são as injustiças, e que cada vara, cada juiz, julga, a mesma situação, diferentemente, uma do outro. E, isso, respalda, sim, também, no nosso fundo de pensão, na Petro, que, costumamos falar, que uma política de fraude salarial, que, há anos, a Petrobras, vem colocando, nos apoios coletivos, a política, da remuneração variável, que discrimina, os companheiros da ativa, e, também, os aposentados. Frauda o salário, dos companheiros da ativa, e, consequentemente, não é repassado, não é repassado para os companheiros aposentados, pensionistas, e, aí, quem paga, quando algum, algum de nós ganha na justiça, somos nós mesmos, que pagamos com o nosso bolso, aquilo, que é uma obrigação, uma dívida, das patrocinadoras, no caso, Petrobras e a BR. E, tal que está acontecendo, já há alguns anos, e, aí, principalmente, desde o ano passado, que nós estamos pagando a um PED, que é esse equacionamento, como diz, assassino, que começou, aí, de 16 bilhões, rapidamente, passou para 22 bilhões, e, aí, em março do ano passado, ele já estava em 27 bilhões, nós conseguimos um eliminar, que suspendeu, no caso, do Sindicato e a Jota, durante seis meses, porém, ela foi caçada, e nós voltamos a ter que pagar, esse PED. E, temos, aí, um fórum, Petros, aí, quase dois anos, onde, a FNP, FUP e o Sindimar, estão na luta, tentando amenizar, o que foi, colocado para a gente, que seria um PP3, um CD puro, e essa discussão, vem até hoje. Então, eu quero, fiz esse preâmbulo, sim, o que vai dizer, que, afinal de contas, tudo o que, os patrocinadores, aí, não passam, legalmente, acaba saindo do nosso bolso, e esse reflexo está na pedra. Mas, vamos lá, então, em janeiro, a gente começa, né, já o desafio, como eu falei, nesse programa, aí, no dia 3, na primeira sexta-feira, no dia 24 de janeiro, e foi assim, que nós fizemos um movimento, e fizemos um movimento, no dia 24, comemorando o dia nacional, no dia 100, todos se lembram, que nós fizemos esse movimento lá, em defesa da previdência social, contra a reforma anunciada pelo governo Jair Bolsonaro. houve denúncia na proibição da realização do manifesto de fórdio aposentado em Aparecida do Norte, que nós comentamos aqui, e, esse programa, em janeiro, nós também tivemos a participação do companheiro Alealdo Hilário, que é diretor lá do Sindipeto Sergipe, e da FNP. também debatendo a resolução 23, que retira o direito da nossa MS, que foi mais ou menos aí suspensa, cansada, mas que isso está tendo um reflexo. Nós vamos falar daqui, mas lá na frente, a reforma da questão nossa trabalhista, e também da nossa previdência. Nesse fevereiro, nós tivemos uma repercussão com a carta entregue ao novo presidente da Petrobras, lá no dia ainda, nosso nosso aposentado, que foi nesse ato, no Edicente, onde tivemos ali mais também de 3 mil pessoas, e fizemos lá um movimento que saiu do lado do edifício Senado, até o Edizio. Então, a participação muito boa, que, de fato, necessita de outra mobilização que a categoria precisa realizar. Então, a Secretaria dos Aposentados, junto com outras entidades, se fez presente nesse ato, em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas. Tivemos também, aqui na rádio, a participação dos companheiros da Secretaria de Informação e Política, Luiz Mário, que esteve participando aqui conosco, e também o companheiro Hugo Fernandes, petroleiro aposentado, que esteve aqui. Bom, além dessas mudanças, que nós tivemos também uma mudança no setor jurídico do SINIP até a Jota, com relação ao andamento das ações, que foi um tema especial, também com a participação do diretor Igor Mendes, de lado jurídico, que até havia se comprometido em participar mais, tanto ele como os advogados. Então, é necessário a participação maior do jurídico para dar esse informe. Tivemos também uma eleição na FAPES, onde lá tiramos alguns nomes para participar, numa chapa, para concorrer à eleição na COBAP, junto lá com a companheira Ieda, e o meu nome Roberto Ribeiro, entre os quatro, que estavam quatro ou cinco concorrendo, eu tive mais votos, mais de 60% dos votos, e que foi formada, então, a chapa dois para concorrer à COBAP, posteriormente, e que depois viemos perder numa oposição atual, gestão da COBAP, mas eu costumo dizer, não sou um inimigo. Podemos ter divergência de ideias, ou de momentos, mas é obrigado, é preciso que tenhamos aqui essa unidade, possamos nos somar em defesa do nosso direito. E aí, chegamos em março, nós tivemos aí uma medida provisória, 873, que ataca o direito dos sindicalistas, dos sindicatos, que foi um problema sério, vindo desse governo, e que nós tivemos que discutir essa medida provisória, a medida que nós falamos aqui a 23 e também a 873, e que eu passo, então, aqui para os companheiros, para que possam estar fazendo alguma análise, sucinta, bem rápido, sobre esses dois meses que eu citei aqui, sobre essas medidas que foram, que aconteceram. Companheiro Furtado. Olha só, companheiro, na sua leitura aí, foi super importante, essa dinâmica, mas me chamou bastante a atenção aqui o fato, foi não só o problema de janeiro, onde aconteceram algumas manifestações, mas também em fevereiro, no que diz respeito ao nosso jurídico. E naquela oportunidade, quando aqui esteve o companheiro Igor, ficou acertado uma maior participação do jurídico através, não só dele, mas também do corpo de advogados. A gente parece que, por algum motivo qualquer, a gente não levou à frente isso aí. precisamos mais detalhar para que eles tenham uma participação, principalmente agora, agora, com a grande procura que há no nosso jurídico, é necessário que venha fazer alguns determinados esclarecimentos para que o trabalhador aposentado perceba quais seriam os procedimentos possíveis que deveriam fazer. está certo, Furtado. Pensanha, tem algum comentário também para que possa estar fazendo? Eu sou da linha do Furtado aí, acho que deve chamar mais, porque o sindicato é muito procurado na linha do jurídico, né? O nosso jurídico corresponde aos associados nas necessidades que os associados procuram procuram a entidade. Ok. Como é o jurídico? Realmente, o jurídico é bem solicitado. Eu, como estamos todo dia lá, cansam de telefonar para lá pedindo informações sobre o jurídico. Muitas vezes o jurídico tem os horários que mudou, tem outras coisas, mas o pessoal está sempre querendo saber alguma coisa do jurídico. É a galinha dos ovos de ouro do sindicato, todo mundo, tem pessoas que também não sabem, não vê que a nossa justiça amorosa é essa que deu entrada hoje e daqui a dois meses está pronto. É assim, o negócio é duro mesmo. Mas nós temos que zelar por tudo o que será da melhor forma possível. Bom, olha só, recuperamos com 30 minutos, eu vou ter que correr. Infelizmente, outros não queríamos citar, mas também não vai dar tempo. Primeiro, eu quero então agradecer a todos que aqui estiveram presentes, participando. Eu vou procurar de repente falar com os nomes, pode ser que não dê para falar todo. E ainda no mês de fevereiro, de março, nós tivemos aqui a participação do Cafu, o Ada Edson, Luiz Mário, Rafael, discutindo aqui conosco no nosso programa. Castelani, Fabiola, o próprio Chopper aqui em março. Então, eu vou ter que correr em abril. Nós tivemos aqui uma plenária nos aposentados que no dia 2 de abril, com a presença do advogado Guilherme Portanova e dos conselheiros do jurídico da Cobarte. Vários comentários nós fizemos aqui sobre a própria FAPERG e dentro ainda na discussão aí da reforma da Previdência. Também tivemos aí ato unificado em frente ao Idias, em defesa da PED, no dia 24 de abril e maio. Nós abordamos aí em alguns programas e não só em programas, mas também na maior reunião dos aposentados. nós tivemos a presença da coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, a companheira Maria Lúcia Fattorelli, que fez uma apresentação detalhada sobre a reforma da Previdência na nossa reunião. Tivemos também a participação do advogado e professor Rosildo Bonfim, especialista em Direito do Trabalho e também a participação do diretor da FNP do Singipeto lá do Pará, Amazona, Maranhão, o companheiro Agnelso, que também na oportunidade era do Conselho da PED. Então, eu vou ter que estar corrido em junho, ainda no meio de junho. Dentro da nossa programação aqui, nós tivemos também a participação do companheiro Castellani, que também Sérgio Castellani, o diretor da FNP da FAPERG, o CAFU, tivemos a participação aqui do Jorge Rosa, que é da Secretaria dos Aposentados, companheiro que é diretor também da FNP e do Sindipeto e Jota, tivemos também a participação do companheiro Chagas e Silvio Cinedino no nosso programa, onde fizemos aqui a avaliação da greve geral que deveria ter acontecido no dia 14 de junho e comentários sobre a nossa MS. E Júlio, nós tivemos uma participação que deveria também acontecer uma greve e teve uma proposta da Petrobras que ofereceu 1% do nosso acordo coletivo, tivemos uma discussão muito grande sobre isso, tivemos ainda a participação do companheiro Alealdo, como já falei lá de Sergipe, participação ainda do CAFU, do Castellani, Genob, que é o presidente da STAP, da Associação de Aposentados e Anistriados da Petrobras, tivemos ainda a participação do companheiro Aguinaldo Camilo, do Pará, Amazônia Maranhão Matar, da FNP, o companheiro Chop, o companheiro Vinícius e participaram também do programa gravado durante a Assembleia do nosso acordo da Poletiva de Trabalho. Em agosto, tivemos aí um destaque para o programa gravado logo após o termo da Assembleia no auditório da API, repercutindo o resultado da votação que foi a rejeição unânime dos aposentados e pensionistas de janeiro à terceira contra-proposta apresentada da Petrobras. Nesse mês, essa terceira proposta que eu falei foi levada para o TST e aí começaram lá as discussões e também a discussão para a direção da Cobar. Em setembro, nós tivemos aí a questão da venda dos ativos da Petrobras, como a refinaria foi o assunto principal nesse mês. Também foi noticiado o resultado das eleições para o Conselho da Petrobras. Neste mês, a terceira contra-proposta da Petrobras, como nós já falamos aqui, continuou a discussão no TST. Em outubro, nós tivemos aí o programa repercutiu todas as tensões da etapa do acordo coletivo, edição gravada lá no saguão da ABI, fizemos um programa lá após a nossa Assembleia e várias pessoas participaram, dentro deles o próprio companheiro Furtado, tivemos também a participação do Sérgio Paz, do 1-4, Demônio Continuando da FNB, a participação do companheiro da Aedes, a participação do companheiro Fábio Melo, também que são diretores não só da FNB, do Sindicato Litoral Paulista, então tem que estar correndo aqui e novembro, nesse mês, foi feito um programa de proteste sobre a imposição da Petrobras do TST do nosso acordo coletivo contra o abusivo e com a solução do equipacionamento da Petros, contra o mega leilhão do pessoal, tivemos também a participação de uns companheiros, inclusive, há um mês aqui que eu acabei não citando, companheiros que fazem parte do grupo de ZAP do Cabeça Branca, o companheiro Gilberto, outros companheiros que falha aqui, não colocamos o nome de todos, mas tivemos a participação pelo menos de uns três companheiros desse grupo de ZAP Cabeça Branca e que estavam junto conosco na defesa do nosso direito, tanto no acordo coletivo como na própria Petro. E aí nós tivemos ainda no mês de novembro a questão da reforma da Previdência que foi promulgada e o programa repercutiu dentro do Congresso Brasileiro de Previdência Social realizado em São Paulo, onde o diretor Roberto Ribeiro, advogado do CIDP-ATJ, teve presente, como também a companheira secretária dos aposentados, a companheira Tatiane, participamos então desse congresso, foi muito bom e fizemos um programa também com relação a isso. Bom, além disso, o programa também debateu notícias que o pagamento do INSS via Petro deixará de ser feito em 2020, porém, a própria Petro já comunicou que o INSS não vai acontecer isso em janeiro, isso passou para março, nós também falamos sobre essa questão aí do convênio INSS-Petos, que passou então para acontecer em março, fizemos dois programas nesse sentido e agora em dezembro foi discutida a reunião que teve caráter da Assembleia logo após a palestra do presidente da Petro no dia 3 de dezembro do Bruno no dia sobre um novo plano de cancelamento, a proposta foi aprovada, o programa foi comandado pelo programa que o nosso Roberto mas na Assembleia nós tivemos a participação da coordenando o programa o diretor Paulo Moreira que é da Secretaria de Finanças e também é diretor da FNP assim como o companheiro Celso Cafu que não é diretor atualmente do Sindicato PTJ e que também está sempre colaborando lá com a Secretaria dos Aposentados e a proposta então do equacionamento perto foi aprovada na base do Sindicato e PTJ somando as Assembleias dos Ativos e Aposentados e que todos sabem que está tendo um problema até porque a base do Litoral Paulista rejeitou essa proposta bom e aí companheiro essa discussão continua inclusive hoje ia ter uma reunião do presidente aí da PEDS junto a Previc esse papo vai longe porque eu entendo que cada um está defendendo o seu direito e o seu bolso agora eu não consigo entender o posicionamento político das entidades em assinar um termo de compromisso do jeito que foi apresentado pela PEDS a discussão do déficit do plano PEDS para mim é uma coisa como vem sendo discutido aí durante os dois anos dentro desse fórum e também essa discussão desse termo que muitos desconhecem inclusive várias assembleias foram realizadas sem esse termo oficial poucos conheciam porque eu acredito que muitos que votaram pela aprovação se conhecessem de fato esse termo não teria votado pela aprovação isso é o que eu penso e é um direito democrático pensar o contrário diferentemente daquelas outras pessoas que acham que as pessoas são obrigadas a entender e compreender e votar naquilo que ele acha que é o melhor então isso não é um movimento que nós devemos levar eu acho que nós temos que respeitar as divergências as diferenças e não podemos aqui querer colocar em posição a entidade A, B ou C achando que o que nós pensamos é que é o certo não é por aí e principalmente como já falei desde o início na questão dos aposentados e pensionistas nós temos muitas coisas que nos unem e que nós temos que brigar pelo nosso direito mas sempre de respeitar porque a palavra democracia ela é muito bonita mas só que na prática isso não acontece infelizmente é o que a gente vê em 90% dos casos não acontecer a democracia a democracia começa quando você consegue respeitar o pensamento das outras pessoas e não querer exigir e impor o seu pensamento isso é ruim e nós não podemos querer impor em qualquer entidade o que nós achamos que é o certo aquilo que me beneficia e essa questão desse termo tem muita coisa ruim basta ler a primeira cláusula a cláusula 1 onde tira o poder da entidade que você paga contribui de te representar na justiça ela não poder nem sequer incentivar e muito menos entrar com ações na justiça isso é uma discussão porque na hora que você assina esse termo vai ser só lá assinar porque tem uma questão financeira que vai atender a um a outro e são vários interesses e vai ficar por isso mesmo olha se a justiça com todo o artigo que nós temos no nosso plano perto artigo 41 48 vencido 9 por aí vai nem todos conseguem ganhar na justiça a gente tem visto que a justiça é contra o trabalhador se fosse fácil a Petrobras que deve mais de 20 bilhões o que dizem a justiça deveria fazer com que a empresa a Petrobras e a BR pagasse esse dinheiro que deve que é uma dívida eu não vou entrar nem em outras discussões e daí nós estamos brigando com o governo federal e nós temos que pagar uma dívida só um juros alto que nós estamos pagando então numa boa tranquilo nós temos que estar discutindo primeiro esse termo e não por causa de pressão de alguma determinada entidade ou grupo achar que as entidades tem que fazer aquilo que pensam e que querem não é assim então nós temos que primeiro respeitar já que a gente fala tanto em democracia mas é isso aí cada um tem seu direito de pensar e agir porém a democracia é difícil de colocar em prática então nós já estamos aqui quase encerrando nosso programa as considerações então aqui sobre esse assunto sobre o que eu passei rapidamente aqui chove para que inclusive a gente possa já estar encerrando aí o comentário e despedido o assunto que está sendo debatido serviram que teve um retrospecto sobre o ano todo e nós estamos tentando manter o melhor para os aposentados e os ativos também porque nós dependemos dos dois lados então nós não podemos concordar com o que está sendo feito principalmente nós aposentados aqui se for juntar mesmo nós somos praticamente os criadores da Petrobras porque a Petrobras é mais nova do que muitos aposentados então nós criamos a Petrobras então nós temos que mantê-la para o futuro e não entregar ela como querem entregar nós não concordaremos nunca com o que chope com o que é fundado é nessa leitura que o companheiro Roberto fez sobre o ano todo algumas algumas observações nos chamaram bastante atenção por exemplo aquela palestra que naquela oportunidade foi super importante no mês de abril no Porta Nova foi muito boa aquela palestra no que dê respeito a toda a situação da reforma da Previdência da reforma da Previdência Ana Maria Maria Lúcia Fatoré também foi muito importante além disso alguns atos que nós fizemos então tudo isso nessa composição do ano passado deste ano foi muito importante à medida que houve uma participação dos trabalhadores à medida que houve uma participação dos trabalhadores aposentados e isso é que faz com que algumas mudanças possam vir a acontecer essa participação e vamos tentar já neste ano que vem 2020 fazer essa mesma dinâmica para que a gente tenha aqui algumas pessoas pessoas que têm informações abalizadas que possam nos dar mais detalhes do que diz não só essa famigerada reforma da Previdência mas também alguns direitos que possivelmente poderemos vir a perder e dizer também que queremos dar aqui as nossas saudações ao companheiro Paulo Moreira ao companheiro Celso Cacu um grande poeta de uma frase só ao companheiro Jorge Roda que está na expectativa da sua recuperação mais rápida possível e também do nosso grande Chagas que agora parece que virou magnata Petrópolis que ele está Terezópolis o homem sabia ver ali em Terezópolis tomando a cerveja Boêmia então Chagas aparece por aí felicidade e sempre dizendo aqui saudações rurais ok companheiro pessoal em sua consideração a despedida do nosso programa ok essa retrospectiva ela é muito boa porque o ano já está afirando então renova para o ano que vem 2020 as pessoas pensarem um pouco e continuar nessa luta que pela frente vai continuar sempre árdua e desejar a todo o povo petroleiro e todos aqueles que estão ligados de uma certa maneira aos petroleiros um Feliz Natal e nós pegamos de novo a todos ok agora eu gostaria de dedicar esse programa também um grande parceiro nosso companheiro de luta que começou conosco na comissão de bases aposentados que é o companheiro Paulo Roberto Prata Sodré companheiro que faleceu aí no mês passado um companheiro que sempre também esteve junto conosco em determinado momento acontece isso as pessoas são até injustiçadas então eu agradeço e dedico esse programa essa retrospectiva 2019 esse grande companheiro que Deus o tenha em bom lugar e eu quero então aqui dizer o seguinte companheiro Paulo Roberto presente e que Deus o tenha então em bom lugar e eu quero também dizer que como foi falado aqui que a gente possa ter junto nossos familiares amigos uma boa festa de Natal e um bom ano novo e que a gente possa deixar nesse ano que está saindo as nossas mágoas as nossas divergências e que possamos unido defender nossos direitos então só assim a gente poderá dar uma volta no que vem acontecendo como bem falou o companheiro Furtado e durante esses anos foi o que a gente procurou fazer e é claro pedir também desculpa a qualquer erro o nosso programa e não só no nosso programa no nosso dia a dia mas uma coisa é certa esse grupo que está aqui de aposentado e já vão fazer 18 anos na direção do SINIP ATJ e como eu falei mais alguns anos na comissão de base aposentado é totalmente ligado e na defesa do nosso direito e não política partidária e sendo assim companheiro eu quero mais uma vez então desejar um bom ano novo para todos e com certeza no dia 7 de janeiro estaremos juntos de novo e sendo assim sendo assim estamos chegando no final de mais um programa Aposentado Presente aqui na Rádio Petroleira questão de soberania aqui música informação e prestação de serviços Rádio Petroleira a voz do SINIPetro RJ apresentou Programa Aposentado Presente Música